Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, Coach Marrone, com mais um vídeo, mais um conteúdo aqui pra você. Ainda meio rouco, mas faz parte da vida. Quem mora aqui no Sul sabe bem o que é pegar gripe, eu estou em processo de pegamento, mas aproveito que não vou pegar, tá? Então é o seguinte, gente, hoje eu gostaria de falar sobre qual o preço do seu sonho. Porque é o seguinte, tá? É muito lindo você ir pra um evento, pra uma palestra, pra um curso meu, e alguém dizer pra você, bom, agora feche seus olhos e coloque no papel os 5 sonhos que você mais gostaria. Aí a pessoa vai lá e coloca, ah, passar a vida viajando o mundo. Sei lá, casar, morar numa fazenda e ter 5 filhos. Ganhar uma competição de tal coisa. Conhecer fulano de tal. Beleza, show de bola, esse é o primeiro passo. Só que é o seguinte, vamos pensar. Eu vou tentar lembrar de algumas coisas, tá? Eu lembro que eu sempre tive uma vontade, posso chamar de sonho, mas não é bem um sonho, de ter meu próprio negócio. Eu sempre pensei, cara, eu quero ter meu próprio negócio, eu não quero ser empregado, esse é meu sonho, eu vou focar nele. Quando eu consegui abrir o meu negócio, os primeiros 4 do negócio eu quebrei. Eu fali, eu desisti, eu disse, cara, o negócio não é pra mim, chega, fecha as portas. E quando eu consegui, eu venho conseguindo há uns 4, 5 anos, eu entendi qual era o preço do meu sonho. Por quê? Quando você decide ser empresário, você abre mão de uma série de benefícios de ser funcionário. Você tem férias, mas você não vai ganhar um terço a mais de férias. Você não vai ganhar um décimo. Não vem alguém e diz, ah, legal, você tem uma empresa, quanto tu ganha por mês? 10 mil, então toma aqui, mais 10. Não. Tu pode te planejar pra fazer isso, mas tu não ganha isso. Tu não tem INSS, tem um monte de coisa. Tu que tem que criar a tua realidade. Então, por mais que seja legal, ah, que legal, eu sou empresário, você abre mão desses benefícios. Por exemplo, por mais que você tenha uma empresa, se você passar um mês dormindo em casa doente, em depressão, a tua empresa vai ter um prejuízo. Ah, mas a minha empresa funciona sozinha. Beleza, mas ela vai ter um prejuízo a longo prazo, porque você não tá lá, pelo menos pra reforçar a tua imagem lá dentro. Quando tu é funcionário, tu ganha um atestado do médico, tu fica em casa dormindo no meio, depois tu volta e vê o que vai dar. Se tu for demitido, tu ganha seguro-desemprego, rescisão, né? Então tem que pensar nisso aí. Por exemplo, eu lembro também que eu tinha um sonho de não ser gordo. Até os 14 anos eu fui gordinho, por questão cultural da minha família, né? Por questão que eu gostava de comer, ainda gosto, mas hoje é bem tranquilo. E eu disse, cara, esse sonho vai se materializar quando eu competi, quando eu subi num palco de sunga, com abdômen top, com corpo legal, e dizer, cara, aquele ali, aquela ali é prova de que eu não sou mais gordinho. E eu fui atrás desse sonho e eu o conquistei em 2014. Só que, assim, pra você ter oito gominhos na barriga, tem um preço. E é um preço bem alto. Mas pense em um negócio alto. Por que eu tô dizendo isso? Porque é muito legal tu ver um colega correndo na rua, tu ver uma foto de um amigo e dizer, nossa, que legal, ele tem seis gominhos na barriga, olha que legal o braço dele, nossa, parabéns. Eu vi uma mulher, a mulher vê a outra e diz, nossa, fulana, que perna bonita. Só que é o seguinte, qual é o preço de viver esse sonho? Qual foi o meu preço de subir num palco com abdômen legal, com corpo legal? Foi muito alto. Foi três meses comendo nada praticamente, treinando pesado, vivendo, trabalhando, mantendo a vida, e ainda assim ter energia pra subir num palco. Então, assim, custa caro, tá? Esse dia eu tava numa palestra, né, tava palestrando, e aí um senhor, ele me levantou a mão e disse, olha, eu quero dividir uma coisa aqui com os amigos, eu sou o mais velho do grupo, e eu lembro que quando eu era novo, eu sempre tive o sonho de ter uma casa grande. E eu consegui esse sonho, eu trabalhava em três empregos, e eu comprei uma casa grande, maravilhosa, com parte legal. Como eu nunca tive uma casa, porque eu morava em favor, agora eu tenho essa minha casa, e isso é maravilhoso. Só que o seguinte, eu cometi um erro. Eu, como assim que o senhor vai falar? Daí ele falou o seguinte, eu tinha o sonho de comprar uma casa, mas eu nunca perguntei pra ninguém quanto custava manter uma casa. Naquela época eu era jovem, eu tinha três empregos, era fácil. Hoje que eu tenho só um, eu quase que não tenho dinheiro pra fazer as coisas na minha casa. Eu tenho que passar o final de semana inteiro, cortando a grama, eu tenho que passar o final de semana inteiro, às vezes pintando a casa, porque eu não tenho dinheiro pra fazer, pra alguém fazer isso. Então olha que interessante, que sabedoria, ele tava falando o quê? Que ele tinha um sonho em mente, mas ele não perguntou, qual o preço desse sonho? Deixa eu falar com alguém que tem uma casa, quanto ele gasta pra manter essa casa? Como é que funciona pra botar essa cerca elétrica? Quantos cachorros tem que ter numa casa dessas? Quanto eu pago de imposto por ter um terreno desse? Quanto custa pra manter essa casa por ano? Então olha que bacana, olha que sabedoria legal. E eu vejo que as pessoas falam muito de sonhos, ah, realize seus sonhos, faça isso, mas elas não perguntam isso. Qual o preço do teu sonho? Ah, o teu sonho é viajar o mundo? Qual o preço de viajar o mundo? De ficar longe da tua família, de às vezes viajar sem estar com a tua esposa, com o teu filho, com o teu marido, de às vezes ter um evento, alguma coisa, e tu não poder, ah, final de ano tu tá num outro país, talvez tu quer fazer isso sozinho, tu não vai tendo nunca ninguém do teu lado, qual o preço disso será? Qual é o preço de morar numa fazendinha com dois cachorrinhos e cinco filhos? Tudo tem um preço, sabe? Eu comento muito isso, ah, mas a felicidade não tem preço. Olha, ela não tem preço, mas eu acho difícil você ser feliz dormindo na rua. Acho difícil você ser feliz dormindo embaixo de um papelão. Pra ser feliz, eu preciso da minha casa, eu preciso da minha cobertinha, eu preciso de um chuveiro quente, eu preciso de uma jantinha gostosa em família. Isso tem um preço? Não é um milhão de reais, é um preço baixo, comparado com o outro, mas tem um preço? Então comece a pensar nisso aí, qual o preço do meu sonho? Será que eu tô disposto a pagar esse preço? Se não tiver, troca o sonho e segue a vida, só não fica perdendo tempo com isso, tá? Acho que esse é o primeiro caminho pra você ter sucesso na sua vida e conquistar os seus sonhos, entender. Qual o preço que eu tenho que pagar pra esse meu sonho? Vale a pena viver isso ou não? Se não valer, descarta ele, segue em frente. Só que você não pode perder tempo com essas ideias aí, ou ser iludido e depois dizer, nossa, custou tão caro e hoje eu tenho ajudado, um grande abraço, fique com Deus e até mais!